Muito polêmico. Cotas raciais nas universidades. É o seguinte, nós fomos até a formatura do curso de administração da Faculdade Zumbi dos Palmares. Barra Funda. Que é voltada exatamente na Barra Funda em São Paulo. Ela é voltada para a formação de alunos negros. 50% das vagas são reservadas para os afrodescendentes. O patrono que estava lá homenageando essa formatura era o presidente Fernando Henrique Cardoso. Danilo Gentili. O Barnabézinho de Santo André foi lá tentar entender esta questão. Olha isso. Opa, essa semana foi discutido no Congresso Nacional o Estatuto da Igualdade Racial que defende, entre outras coisas, cotas para negros na faculdade e também no mercado de trabalho. O assunto é polêmico, existe argumento para lá, argumento para cá, um argumento anula o outro. E o CQC veio discutir isso num lugar muito apropriado. A formatura da Faculdade Zumbi dos Palmares. Uma faculdade majoritariamente de negros. Cotas nas faculdades, é uma coisa polêmica ou não? Você tem cotas em inúmeras situações, como tem cota para mulheres para ser cargos seletivos. É quem paga cursinho. É quem paga cursinho. A Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, tem cota para analfabeto. É admitido? Uma dúvida técnica. Se a pessoa tem vitíligo, ela consegue entrar na cota de negro, ela tem vitíligo. Até o final do curso, você acha que ela perde o diploma? O mulato, por exemplo, no meio do curso tem que abandonar a vaga. Sua filha se formando hoje, aí está orgulhoso? É, com certeza. Que ela ali? Não está falando ali agora. Tem namorado? Eu não conheço. Prazer. Danilo Gentili, CQC, está conhecendo agora. É um prazer. Qual que é a sua raça? Eu sou negro. E a minha raça? Você é branco. Cara, eu podia jurar que a gente era da raça humana. Tudo bem. Rola muita piada. Tem piada de judeu, tem piada de japonês, tem piada de negro. Já me contaram piada de negro uma vez, eu preciso falar que vocês estão na vantagem. Ah, é? É. Tem muito japonês que iria protagonizar uma piada de negro. O Brasil tem registrado alguns casos em que descendentes de negros entraram na universidade através das cotas, mas depois tomaram uma canetada. Foram expulsos porque disseram que eles não eram tão negros assim. Qual é o critério para decidir se a pessoa é negra ou não é negra? E aí, Tobias, como é que vai, vai? Vai, vai, bem. Tocadilha aí pra quebrar o gelo. Vai, vai, bem. Você é a favor da cota de negros nas faculdades do país? Eu sou a favor não só da cota para os negros, como para os pobres. Você já não ia ganhar porque tá cheio de ouro. Eu não. A gente das fãs. Dinheiro é que nem hemorróida. Quem tem não fala que nem é. Se o sistema de cotas para negros acontecer, você não acha que o pessoal responsável por selecionar quem é negro, quem não é negro, não vai ter um pouco de trabalho? Não vai dar uma confusão aí? Esse sujeito aqui, ele concorreria a uma vaga ali na cota ou não? Teria, claro. E esse outro aqui? É. Esse aí já fica complicado. Esse aí já não ia... Esse já é um outro sujeito, né? Esse aqui ia ter que estudar. Ia ter que estudar pacete. Fernando Henrique, o ex-presidente, que em 94 afirmou que tinha um pouco de negro, que tinha um pé na cozinha, tá aqui nessa cerimônia, lá em cima, na área VIP, e eu vou tentar falar com ele. Custe o que custar. Só laranja? Olha, que preconceito com a cor rosa. Isso é preconceito, velho. Só porque a cor é rosa. Boa noite, vocês vão, Glória Maria, tudo bem? Opa, eu te seguro. Opa. O deputado Mário Roberto, o deputado do Partido Verde, disse que tem poucos negros no Congresso. Mas isso deveria ser um motivo de orgulho pra vocês, né? Depende do ponto de vista, depende do olhar, né? Eu acho que se for pensar no que tá dentro da sua cabecinha agora, eu acho que é um motivo de orgulho. Se a gente fosse pensar na política como ela deve ser, teria que ter mais negros no Congresso. Muito obrigado. Boa sorte, boa noite, Glória Maria. Tá enxutando aí. Seguindo que eu tivesse caído, eu não sei. Não, mas quase que caiu, eu que segurei. Vou aproveitar agora que tá rolando um movimento aí e vou tentar entrar na área VIP pra esperar o Fernando Henrique Cardoso pra falar com ele depois. Vamos ver agora se eu entro. Entrou de Miguel, na miúda de Miguel, de Miguel, de Miguel. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. O CQC continua aqui no bastidor da parada, porque a gente quer chegar no FHC. Peraí, 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 tem um cara ali. Volta, 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 volta. Vai, 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 vai. Vai, liberou, liberou. Vai, perdeneiras, vai, perdeneiras. Ei. Aqui, aqui mesmo, aqui mesmo. Tudo bem? Fernando Henrique Cardoso, o nosso presidente, presidente não perde o título, não existe ex-presidente, presidente é presidente, não é? Não sei, eu sou presidente da orquestra, da USESP, isso eu sou. Em 94 o senhor disse que tinha alguma coisa de negro, que tinha o pé na cozinha. Eu disse isso porque nós brasileiros, a maior parte, nós somos misturados. Aí a gente pode dizer que o Brasil, nesse quesito, está bem à frente dos Estados Unidos, porque elegeu um presidente mulato bem antes que os Estados Unidos, não? Bom, mas eu não posso dizer a mesma coisa. Olha para a minha pele, pega a sua. Pego. Eu sou um pouco mais escuro que você. Então, por que isso aqui tem índio, tem negro, tem tudo? O senhor pela cota já estava com o pé lá dentro, mais que eu. Bom, mas eu não precisei dela, não. Agora, eu sou favorável que haja um esforço de promoção da população negra, ainda que seja através de cota. O Lula recentemente rasgou elogios ao Aécio e ao José Serra. Falou que ter os dois brigando para ver quem seria o candidato é uma honra enorme para o país. Quer dizer, o Lula já é bastante popular entre a população. Com essa declaração, ele quer ser popular entre os tucanos também? Não, eu acho que ele foi sincero. Espero que sim. Finalmente, o Lula, o Serra, o Aécio, eu, nós todos viemos do mesmo lado, da luta contra o regime autoritário. A Dilma está lutando aí contra uma doença. O senhor está torcendo por ela? Lógico. O senhor torce por ela? É evidente. Então ela pode contar com o seu voto aí, não é verdade? Voto não, eu estou com a saúde dela. Ah, a outra torcida, tá bom então. Obrigado. Muito bem. Olha, obrigado ao presidente e mulato em zona negão, né? Fernando Henrique Cardoso. Ele é, por bom. Presidente negão. Não, pela entrevista. É o rapper. Ô, Luke, como que você se define racialmente? Eu sou meio fumê, assim. Meio semi-afro, você é uma... Você é uma mistura de que raças? É, doberman com pudro. Pode ver, aqui é o doberman, aqui é o pudro. É, inteligência de chihuahua. Não acredito.